O portal de notícias da seorabelo.com.br mostrando pra você o incêndio que está consumindo aqui o prédio do IPCEP em Arco Verde, agora SACEP. Não se sabe se é um incêndio ainda criminoso. Fogo se alastra rapidamente pelo prédio, muita fumaça. E com a foto de corpo de bombeiros em Arco Verde, os moradores improvisam. Esse é o prédio do IPCEP em Arco Verde. O arquivo do IPCEP pegando fogo. E moradores da vizinhança tentando apagar o fogo que queima o arquivo do prédio. Muito populares na via pública. E esse carro está sendo improvisado como um corpo de bombeiros. Vamos daí pra trás. Vamos, vamos lá pra trás. A população parando para ver o incêndio que consome o prédio do IPCEP em Arco Verde. De forma improvisada, os moradores estão tentando apagar esse incêndio aqui no centro da cidade. É esse carro aqui que está tentando apagar o fogo. É o portal de notícias da seorrabelo.com.br Muitos populares, curiosos. A fumaça continua aqui no prédio. Os bombeiros de Belo Jardim já foram acionados. Estão sendo aguardados para tentar apagar as chamas. A parte de trás também do prédio está pegando fogo. Mangueiras. Tudo muito improvisado. Estão tentando quebrar o vidro para... Esse incêndio está desde que horas? Começou com umas meia hora. Meia hora? Sete e meia? Os bombeiros de Belo Jardim já foram acionados. Essa parte que está pegando fogo. Vamos olhar a camisa aí. Essa parte que está pegando fogo. Que parte aqui do prédio? O arquivo? O arquivo morto do Ipsep aqui em Arco Verde. Agora Sassep pegando fogo. Os moradores de forma improvisada tentando apagar as chamas. O fogo. Muita fumaça. Vamos ver. A falta de um corpo de bombeiros em Arco Verde faz com que a população improvise multipopulares. Vocês são vizinhos aqui? Não, não. Eu acho que mora ali. Vai sim. É o portal de notícias da siorrabelo.com.br Mangueiras, tudo muito improvisado. O arquivo morto. Muita fumaça. Os próprios moradores que estão tentando apagar o incêndio. Como nós mostramos já no início dessa matéria, é um carro que vem de água, que está abastecendo essas mangueiras para tentar apagar o incêndio aqui no prédio. Muita fumaça. Muito papel queimado. Quer quebrar o meu vídeo aí? É o portal de notícias da siorrabelo.com.br Muita fumaça, não é? Nós vamos mostrar mais uma vez o carro que está abastecido de água de forma muito improvisada, já que a Arco Verde não tem um corpo de bombeiros. É esse o carro, com esses botijões azuis, vocês vendem água, é? Pessoal, vende água e está tentando apagar o fogo com essas águas que seriam comercializadas aqui em Arco Verde. É uma D20. Esse é o prédio do Ipsep, aqui em Arco Verde. Como é que vocês chegaram até aqui? Paraíba foi buscar. Como foi que vocês chegaram até aqui? O meu nome é Paraíba, eu fui buscar eles. Quando eles passaram no Carraíba, eu corria atrás do meu carro, atrás deles. Aí, disse que pagava água. A água que eles gastaram, eu pagava ele para apagar o fogo. Quem é que vai pagar a água? É o Paraíba. Aham. São os moradores que vão pagar a água. Muitos populares aqui conferindo, tentando ajudar, tentando acabar com o incêndio até que o Corpo de Bombeiros de Belo Jardim chegue e definitivamente possa acabar com esse incêndio aqui no prédio do Ipsep, que fica no centro de Arco Verde. É o portal de notícias da siorrabelo.com.br O site mais acessado de Arco Verde.